E turistas brasileiros que estão retidos em Lima e em Cusco, no Peru, retornam hoje ao Brasil. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. A Embaixada do Brasil em Lima coordena a operação no local em conjunto com a Latam e a Gol. Os 622 turistas brasileiros que estão retidos na capital peruana e em Cusco, também no Peru, vão ser trazidos de volta nesta sexta-feira. Esta é a primeira de uma série de ações coordenadas pelo Ministério do Turismo para repatriar brasileiros que estão em outros países durante a pandemia do novo coronavírus. Pelas redes sociais, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, comentou a repatriação desses brasileiros. E eu quero aqui publicamente agradecer a sensibilidade e a ajuda da empresa aérea Latam, a toda a sua diretoria que tem nos ajudado nesta missão. Quero também dizer que em outras partes do mundo, como o exemplo Portugal, Marrocos e outros, temos também irmãos brasileiros aguardando a repatriação. O trabalho continua sendo feito e será incensante até que cada um dos brasileiros esteja em segurança no nosso território nacional. O trabalho continua sendo feito e será incensante até que cada um dos brasileiros esteja em segurança no nosso país. O trabalho continua sendo feito e será incensante até que cada um dos brasileiros esteja em segurança no nosso país. E aí